Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional com mais um unboxing pra você. Vamos lá, vamos ver o que nos reserva agora dentro dessas caixinhas maravilhosas que a gente recebe lá da Cachaçaria Nacional. Primeiro a gente mostrou uma edição comemorativa de 75 anos da Havana. Se você não viu ainda, vai lá no vídeo passado e vê. É bem legal o produto. E agora a gente vai mostrar aqui um novo produto. Calma, essa faca é só pra abrir a caixa. Vamos lá ver o que nos aguarda. Geralmente vem muito papel, papel. Galera, e esse box, esse box é muito massa. Lá da Gouveia Brasil, que show, foi uma edição comemorativa que eles fizeram em homenagem ao Armando Dal Bianco, que é um dos maiores, se não o maior Master Blender que a gente tem aí no Brasil. Tem mais, sei lá quantos anos aí de estrada, acho que sei lá, 30 anos, 30 anos de estrada. Esse aqui não é uma cachaça, é uma água ardente. Olha aí que legal, ela tá assinada inclusive pelo Armando. Todas foram assinadas. É uma edição limitada, numa linda garrafa, né? Olha só. Chama Aqua Ardense. Então ela é uma água ardente, porque passou de 48% de teor alcoólico. É uma água ardente, não é uma cachaça mais. 54% com cachaças envelhecidas por 18 anos, galera do céu. Isso aqui deve ser uma preciosidade. Ainda bem assinada aqui pelo Armando. Bem legal. Ah, e no kit também, além de contar um pouquinho dessa história do Armando, ainda tem uma taça para você degustar, personalizada da Gouveia Brasil também, Porto do Viano. Galera, maravilhoso. Maravilhoso o kit. A caixinha vem com um imãzinho. Parece que foram feitas 200 edições, pelo que eu pude apurar, tá? 200 só. Muito legal. Então é isso. Espero que tenha gostado. Vamos lá para o próximo unboxing. Um abraço.